Fala rapaziada, eu sou o ex-cult de Overwatch, a nível semi-profissional e eu não estou mais atuando no Overwatch, agora estou brincando aqui no Last Arc e eu vi que no Brasil a gente não tem nada de análise da partida, que a gente chama de VOD Review, mas VOD Review é um termo um pouco mais interno então você vai encontrar esse tipo de vídeo aqui chamado como análise da partida, geralmente é o que o pessoal escreve nos vídeos e é o que eu vou escrever aqui no meu também bom, dito isto, espero que vocês confiem no que eu vou falar aqui, tem bastante embasamento e se vocês quiserem acompanhar aí vai ser bem legal bom, antes da gente começar, se inscreva se você quiser, se você gostar, isso vai me ajudar bastante e se você assistiu o vídeo e gostar e quiser que eu traga mais partidas assim, eu trago bom, eu escolhi essa partida aqui, a terceira partida da final da Skipping Arena, a segunda edição e ela foi a mais disputada entre as partidas e por isso que eu trouxe ela porque as outras partidas, a Midgard, que é esse time aqui, ganhou com um pouco mais de facilidade e não é muito legal ficar analisando partida assim, as melhores partidas para se analisar são as partidas que são mais disputadas dito isto, vamos lá para a composição, a gente tem de um lado o Soulfish e o Gunslinger são duas classes que são muito boas para dar peel a Soulfish é muito boa, tanto para dar peel, para jogar defensivamente e também dá desengaging no time adversário não agressivamente como o Striker faz, porque o Striker também dá desengaging na verdade tem duas maneiras de você dar desengaging em um time que uma que é através do defensivo, de você zonear defensivamente e a segunda através do disrupt, a Soulfish ela zoneia defensivamente e o Striker lhe dá a disrupt eu vou explicar isso ao longo do vídeo a Guns, ela também é boa para zonear o mapa, Soulfish também é boa para zonear o mapa mas a Gunslinger, ela tem a Sniper dela, que ela consegue zonear, o Kiza usa isso muito bem durante o campeonato eu acho que ele foi a Guns que mais usou bem os recursos de zone da Guns e só nessa partida aqui a gente vai ver que ele não conseguiu tanto quanto mas nas outras partidas ele fez isso muito bem e a Guns ela também é boa para dar engage apesar de ser um personagem tirador, ela tem recurso para dar engage a gente vai ver o Kiza fazendo isso de várias maneiras o Striker, o Striker ele é muito bom para dar disrupt que é você meio que desnortear o time adversário você meio que bagunçar, pode ser, por exemplo, você ruxa na backline deles ou no meio deles e meio que bagunça isso e ainda consegue sair o Striker é muito bom em fazer isso e ele não é muito bom em jogar defensivamente então muito provavelmente a gente vai ver o Striker aqui agressivando sempre que ele pode então ele é bom para dar engage e para dar disrupt a Guns aqui foi o que eu falei então ela tem essa função de zonear o jogo e a gente tem aqui Paladino e Bardo é uma questão bem preferencial cada um com suas vantagens, com seus buffs e uma ult bem semelhante de cada lado não tem muito o que falar sobre os suportes então vamos começar aqui beleza para o pessoal para o pessoal que está começando a jogar agora olha só, eu vejo muito pessoal não abusando desse early game aqui early game seria o início do jogo start game também que é não abusar dessa linha aqui de cima por quê? Porque essa linha de cima na visão 21 por 9 você tem essa visão aqui mais ou menos e é espelho né, então cada time tem essa visão e é por isso que os times começam por cima porque você tem mais visão de jogo é só por isso para o pessoal aqui que ainda não sabe porque eu vejo muita gente não que não sabe disso ainda e a gente vê aqui o quê? o Kiza ele já começa dando uma snipada aqui nas outras partidas que você for assistir você vai ver que o Kiza ele acerta assim na hipada o que é muito bom porque isso dá pressão para o time da Dracons eles perdem um rolamento eu vou chamar de rolamento aquele espaço que você dá quando você está caído que demora 14 segundos mais ou menos para voltar ele geralmente acerta só essa daqui que ele não acertou mas beleza isso daqui já força um pouco o time a ficar um pouco mais sequado olha só a linha, essa daqui é linha do meio olha onde o time da Midgard está olha onde o time da Dracons está isso daqui ainda pode ser mudado, é claro só um adendo ao vidro você vê que a Soulfish também zoneia o jogo então se a gente for ver aqui a Guns chegou meio atrasada e a Soulfish conseguiu aqui dar um insult na Guns zoneando bastante o jogo e impedindo que a ganha do adversário consiga fazer essa mesma tática de conseguir mandar a Sniperzinha para conquistar espaço então continuando e depois do Sniperz ainda tem essa linha de fogo aqui você domina ainda mais o espaço você ganha isso daqui de espaço e por que a gente quer ganhar espaço aqui? porque é o seguinte é muito melhor você bater num time que está pressionado aqui do que você bater num time que tem toda essa área aqui para kaitar eles podem kaitar para cá mas se esses caras precisarem kaitar vai kaitar para onde? para aqui? para cá? para dentro? é horrível a pior escolha que você pode fazer é kaitar aqui para dentro é melhor tentar fightar aqui e tentar rotacionar o mapa do que vir aqui para dentro porque aqui para dentro os caras vão botar dentro aí e vão jogar qualquer skill e vai pegar em todo mundo ali dentro então é uma péssima escolha kaitar porque e o que a Midgard sempre faz? ela sempre ganha espaço e ela faz isso muito bem bom, e aí que entra o Striker porque o Striker nessa composição é o melhor personagem aqui para virar esse jogo e a gente vai ver um pouquinho disso aqui como esse jogo é bem empatado a gente vai ver bastante acertos e erros de cada time então o que a gente tem aqui? olha só a Guns que eu falei que ela é boa para dar engage ela dá um pulo aqui usa aquela skill de atirar para todo lado ela fica com super armadura e tenta pegar em área o que a gente está vendo aqui? o Striker é que ele não está na defensiva e isso é uma coisa boa aqui por quê? porque ele vai dar disrupt na backline do time adversário então olha o que a gente tem aqui a gente tem um 2x1 só que do outro lado a gente também tem um 2x1 opa aqui a gente também está tendo um 2x1 só que o Striker levar 2x1 é meio complicado porque ele tem muita mobilidade e ele avança já derrubando praticamente então ele vai querer fazer o quê? ele vai lá dar disrupt o quê? vai derrubar um vai derrubar outro derrubou esse daqui derrubou esse daqui e volta para ajudar o time basicamente é assim que o Striker joga ou então ele fica lá para combar o cara que caiu depende muito da situação cada situação é uma bom aí você pensa que no caso a Guns aqui estaria em desvantagem no 2x1 mais ou menos porque a Guns também tem recurso para voltar se ela quiser e basicamente os dois times o time da Midgard não conseguiu fazer a agressiva aqui plenamente como eles queriam porque o Striker ele conseguiu essa brecha já que a Guns aqui entrou sozinha o Striker conseguiu uma brecha para ir para a backline então isso daí foi foi bem jogado por parte do Striker aqui o a Guns consegue ainda fazer um combinho ali a Barda obviamente vai tentar ajudar mas ela já bom até a Barda conseguir ajudar o cara já conseguiu dar um daninho bom aqui o o Cronus ele tem duas opções né o Kiza fugiu porque não tinha muito o que ele fazer ali é e o Croner ele foi atrás do Kiza aproveitando que ele tinha gastado recurso e nisso tem vai rolar uma briga de bar aqui né nisso é você tem que pensar o seguinte até quanto vale a pena você perseguir esse cara porque aqui o Croner ele está entrando na na backline do adversário isso daqui é a backline deles em teoria você tem dois personagens que são muito fortes para apilar Surfiste e Paladino então esse Paladino e essa Surfiste eles tendem a proteger essa Guns né então aqui talvez por um pouco de sorte ou não o Paladino ele estava ocupado com o Sanch com a Striker é talvez não seja tão forte assim porque por um lado esse também é o objetivo do Striker fazer os caras perderem tempo com ele ou então ele fazer derrubar os caras e ajudar o time mas olha o que vai acontecer aqui a Surfiste e o Paladino vão voltar para recuar vão recuar para para proteger o o Kiza você vê ali já teve uma investida ali da da Surfiste e o Croner ele acabou gastando muito recurso para não dar muito dano então eu acho que seria muito mais útil você ao invés de você perseguir um cara na backline principalmente contra dois personagens que são muito fortes de pilando você beleza o cara gastou recursos para fugir agora tu vai ajudar o teu time acho que essa seria a melhor solução mas é uma opção agora ele usa os recursos para fugir só tem a barda aqui para pilar ele diferente do outro time que tem dois para pilar esse daqui só tem a barda então aqui vai fazer um 2v2 isso pode dar ruim ou pode dar bom não sei é aqui já não dá tão bom enquanto isso eu não sei onde o Stryker está vamos voltar um pouquinho o Stryker aqui o Stryker está ali perdendo tempo com o Paladino eu acho isso uma péssima escolha que Stryker não consegue fazer muita coisa contra o Paladino na prática pelo menos no Trevitre bom e aí a gente chega no que a gente falou antes olha o que está acontecendo aqui bom o pessoal está encurralado e você tem uma área pequena você não tem para onde vai estar e aí você chega aqui passa a cal da sua ult os caras estão praticamente na base vamos voltar bom essa ult aqui ela tem um lado positivo um lado negativo mas antes eu só vou falar uma coisinha aqui que o pessoal não sabe quando você está encurralado assim olha o que a gente está vendo aqui na real quem que está na verdade encurralado nessa história é o time da Midgard porque eles avançaram eles trocaram de lado e não perceberam eu acredito que isso daqui foi um acidente porque uma das maneiras de você lidar com com essa agressividade aqui é você você tem duas maneiras de sair daqui primeiro é rotacionando por baixo se eles te encurralaram por cima você é rotacionando por baixo só que por baixo aqui você perde visão então é uma coisa meio ruim também a segunda maneira é você trocando o lado e para fazer isso você tem que usar suas skills de mobilidade quem é bom para fazer isso é por exemplo o Striker o Striker ele consegue ir para a backline dos caras mais ou menos você tem ali uma quase que intuitivamente você tende a correr para o lado oposto ou então você vai para cima do Striker só que se você for para cima do Striker você meio que está liberando espaço para quem está encurralado aqui e se você vai para o lado oposto você está ou abrindo espaço para cá para baixo ou você está se encurralando também então uma das maneiras é você trocando lados não se existe o de mobilidade quando isso daqui acontece bom vamos supor que o time da Dracons percebeu isso eles tem duas opções kaitá ou kutá com a ult da barda que é a ult que bate de frente com a ult do paladino isso é uma opção eu particularmente prefiro kaitá nesse tipo de situação porque se eu faço os caras perderem um recurso tão importante como esse sem causar dano nenhum então eles vão ter um recurso a menos enquanto a gente vai ter um recurso inteiro para usar contra eles isso faz muita diferença em jogo ou você vai lutar com a barda e vai tentar empatar a fight também é válido e aí você está usando um recurso para o outro só que vamos supor que eles decidam kaitá aqui olha o que vai acontecer eu não sei a situação do striker eu não sei se o striker tem carro ralado eu não consigo ver muito bem com essa câmera é uma câmera ótima para quem está assistindo o campeonato que é dinâmico mas para uma análise assim é horrível porque eu preciso ver o mapa inteiro para saber o que está acontecendo e aí eu não sei se o Sanche ele está está forçado se o Sanche ele está 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 sem skill de mobilidade e aí que vem a cal vamos supor que ele desceu no kaitá então aí eles vão passar a cal o paladino estou vamos kaitá vamos kaitá aí todo mundo responde o Kroono fala que sim vamos supor que ele tem recurso de mobilidade aqui o Taizum fala que sim também mas aí o Sanche fala não não eu estou forçado estou sem skill estou sem nada e os caras vão me pegar aqui aí beleza aí não tem não tem como kaitá porque não vale a pena você largar um para dar kill para os caras aí você luta com a com a sua barda e aí vem o outro vem o problema né que era para Midgard ter feito isso usado essa ult com um pouco mais de inteligência assim o momento da ult foi muito bom primeiro ponto segundo ponto depois que você usa essa ult você faz o que com essa ult você tem que fazer alguma coisa vai simplesmente bater nos caras aleatoriamente não o que você tem que fazer aqui se eu estou com o paladino quem que pode empatar ou alterar a sua ult aqui o bardo né ele dá defesa e sua ult é anulada em troca a ult dele também é anulada né mas a sua ult também é e isso é um problema porque você quer que a sua ult seja boa e a dele seja ruim e aí o que você faz você tem que focar esse bardo não necessariamente os três focar o bardo mas você tem que fazer com que esse bardo esteja pelo menos isolado de um ou dois de um desses dois ou os dois melhor ainda numa situação perfeita seria isolado dos dois e o que você faz primeiro o to já vai no bardo insta quem que pode ir no bardo aqui a gans a gans é muito boa pra ir no bardo a sulfite nem tanto mas a sulfite ela é boa pra pra zonear também então o que que ela pode fazer ela pode zonear esses dois aqui paladino também é bom pra focar alguém então aí vocês meio que decidem se vão dois focar na barda ou se vai dois focar nos outros dois enquanto um foca na barda vai de vocês o importante é que vocês estejam com a barda isolada pra ela quando ela ultar ela ser forçada ela não consiga ter muita efetividade e vocês conseguem focar quem não recebeu o shield né basicamente então beleza acabou de ultar a barda deu um insta ult bacana também aí eu tô quem que ficou sem ult aqui o crono só dá pra focar ele não tem como focar os outros tem que focar ele vamos ver o que o time consegue fazer aqui ok então estou tendo focar o crono o o sancha ele joga muito bem aqui que ele impede o kiza de jogar de ajudar o time enquanto isso o shield já acabou e olha só que interessante esse shield aqui como o paladino ultou primeiro o escudo do paladino vai cair primeiro então eles tem pouco tempo pra focar o cronos e imediatamente eles tem que estar porque depois que o shield deles acabarem vai ter dois caras com shield aqui pra ferrar com a vida da mid guard então a dracons ela vai ter mais vidro aqui do que a mid guard em pouco tempo e a mid ela precisa ter esse cálculo de tempo então tipo falco cronos mas já esteja preparado pra vazar porque senão se eles ainda tiverem lá no meio ferrou bom acaba perdendo muita vida então olha o que tá acontecendo aqui a gente tem se a gente pegar o meio do mapa a guns tá a partir do meio né mas você tem aqui o Tony Black e o Little Red Hold lá na base dos caras e você tem o Sanchez e o Crono aqui então basicamente você tem dois caras cercados né pra eles saírem de lá eles vão ter que gastar recursos de mobilidade e se os caras forem atrás se a Dracons for atrás da Midgard depois disso a vantagem é toda da Dracons porque a Midgard já vai ter gastado recursos pra vazar pra kaitá beleza eles conseguem pegar o Kiza só que agora vai virar um pouco de briga de bar né Midgard gastou alguns recursos conseguiu recuar tá agora a Dracons ela gastou muitos recursos eu não sei se ela vai ter recursos e olha o que acontece aqui vai ter um bate e volta ela foi lá gastou todos os recursos tentou recuar sem recurso nenhum só que agora quem tem recurso é a Midgard que acabou de nascer então deixa eu ver aqui durante o engage acho que alguém tava nascendo o Kiza tava nascendo bom o Kiza voltou a Sofiche ela acabou de levar uma ult na cara mas a Dracons já tá meio que sem recurso então ela vai tentar recuar vai levar bom acho que ela deveria ter um pouquinho antes quando o vida tava nascendo porque eles já tão sem vida olha a vida do do Cronos aqui tá quase sem vida parecia que ele tava na vantagem porque eles estavam tirando bastante vida dos caras só que nessa brincadeira ele gastou muito recurso e agora só vão levar um bate volta tem muito o que fazer tá agora os caras tão gastando todos recursos olha quem tá nascendo agora e olha quem tá aqui ainda quase sem vida ainda gastando recurso isso aqui tem tudo pra virar um bate e volta olha gastaram um recurso a barra tem muita defesa com esses skills aí que ela tá usando e aí quem tá sem vida aqui o a sua ficha só que o o strike ele nasceu e os caras ainda estavam na base dos caras e o strike é um dos passadores que tem mais mobilidade no jogo então pra ele caçar uma soulfish é daqui pra ali ele só viu quem tava à disposição ali soulfish e sem você aí pra fazer um kill no soulfish já era vamos ver aqui o outro time que agora eu tenho que voltar pra ver a segunda parte aqui o paladino ele se separou muito ele foi lá atrás não sei se foi atrás da barda mas olha mais ou menos o que tá acontecendo aqui você tem o gans dando peel pra soulfish e você tem o paladino aqui o que que tu quer do paladino das duas uma ou você quer dar um peel aqui pra pegar o striker e não deixar ele matar a soulfish você punir o striker dar o máximo de dano nesse striker ou você quer isolar o time adversário um dos dois mas se você isolar o time adversário você vai precisar que a gans já esteja aqui pilando a soulfish ou então você sacrifica a soulfish e vai com a gans e o paladino em cima da barda é uma opção também mas é meio arriscado porque a barda ela consegue fugir e ela ainda pode ter peel aqui do crono e aí você meio que dá um kill pra eles não consegue eles conseguem parar o paladino o paladino acaba entregando também ou não consegue fugir o que é meio difícil fugir de strike mas beleza e acabou essa vida que ele perdeu ele poderia não ter perdido se ele ao invés de ter ido na bada ele só tivesse ajudado a zonear pra o time adversário não ir lá ajudar o strike seria o mais ideal até porque a barda estaria se pilando e estaria sendo pilado pelo gans agora o que vai acontecer uma briga de barda então você vê que foi um outro bate e volta ali a dracons avançou a dracons avançou e depois a midga nasceu voltou matou a dracons foi lá na base da dracons a dracons nasceu voltou e tá virando bate e volta aqui isso daí tem que ter um pouco mais de cuidado essa jogada do cromito foi boa porque o kiza ele avançou acho que ele avançou meio fora de tempo aqui beleza então não tem ninguém aqui do time dele pra apelar claro eu acho que ele tentou aqui um combo na gans seria válido se ele conseguisse mas é uma jogada que eu chamo de alto risco que é tem chance de falhar e se falhar você vai se ferrar e não tem ninguém pra ajudar ele aqui então ou dá certo ou ele vai acabar entregando um pouco do jogo e eu prefiro tomar uma atitude mais safe aqui que é basicamente ele pode até fazer essa jogada mas depois de errar a jogada imediatamente vem pra perto do seu time acabou que o que tá acontecendo aqui quem tá dominando a parte de cima é a dracons e a midgard tá na parte de baixo então o ideal não é se jogar no meio do time sem que teu time esteja preparado pra te dar pio beleza agora vai acontecer uma briga de bar aqui o que que a gente pode falar sobre brigas de bar primeiramente o básico né que é você ter o os buffs do os suportes isso porque que quando você tem o buff você consegue ter uma vantagem dentro da da fight então é necessário que você inicie essa fight com o buff de defesa buff de ataque e pra isso é necessário a caldo do suporte né falando ah falta tanto tempo pro buff ou é tô com buff a gente pode agressivar tô sem buff melhor a gente não agressivar e isso também vem lá skill tracking skill tracking é você contar a skill do do adversário então por exemplo o bardo lá não é todo jogo que você faz você tem essa importância da skill tracking mas é ela geralmente é importante e nesse caso aqui você conta a skill tracking do suporte adversário que é os buffs né então por exemplo a barda você sabe que a barda tem defesa você tenta forçar a defesa dela dá uma caetada na defesa da barda pra depois usar a skill do paladino por exemplo e ela ou ela acabou de gastar o buff de defesa você vai lá e passa a caud tipo a barda tá sem skill vamos agressivar com a nossa com a nossa skill então essa é a opção a outra coisa são as caudas então o caud de foco aqui no lost arc especificamente bem centrada no rolamento nessas brigas assim de bar quando tá todo mundo se batendo é bem necessário você focar forçar alguém o rolamento e quem tiver sem o rolamento é o mais indicado pro time focar então essa é uma caud bem necessária também bom aqui ó aqui eles dão uma brecha depois de gastarem tanto recurso e dão aquela zoneada só pra manter a distância porque eles sabem que eles estão sem recurso só que não tem certeza se o inimigo também tá sem recurso daí eles jogam essa labareda de fogo aqui pra ganhar pra ganhar distância só que olha que azar o striker caiu nessa skill então ele perdeu o rolamento aqui o que foi meio precoce ele ter usado do rolamento afinal tava todo mundo longe mas beleza ele perdeu o rolamento aqui e o que acontece se as skills da medigard voltarem a tempo o sanche ele tem uma boa chance de acabar afidando né porque ele tá sem o rolamento se ele cair pode perder a vida toda tá aqui ele dá uma agressivada é o clã ele faz algo bem arriscado aqui na real apesar do que ele tá separado do time que é tentar fight aqui contra o o Kiza tipo se ele conseguir tirar a vida do Kiza ele vai deixar o Kiza mais ou menos assim mas se ele errar alguma coisa ele vai perder tudo isso se o sanche aqui tenta ajudar o o Kronos você abre espaço pro Tony Black pro Little Red Hood de dar pill porque você vai basicamente deixar livre então tipo o sanche ele não pode ajudar nessa situação então o que que deveria acontecer aqui é se eu se eu pudesse dizer eu diria o seguinte não fica focando essa gans que ela tá full life praticamente enquanto a gans da dracon está mid life derrubou só vaza aqui e vem ajudar o time porque o cara já tá sem enrolamento se ele se arriscar ele vai cair e aí sim vocês vão conseguir focar ele tranquilo eu acho que ele tá sem enrolamento aqui né deixa eu ver não ele levantou normal e beleza aí o grana acabou falhando ali o frozen o cara nem precisou gastar o ralamento bom ferrou né que até a barda ajudar já tirou uma vidinha e aí tipo o grana ele beleza ele tem skill pra dar o engage com super maduro e tal mas olha a vida cara se sei lá Tony usa qualquer skill aqui já ferra a vida do clone é um kill grátis pra medir então o ideal seria o que voltar manter o controle de área da guns junto com a barda e manter o tempo ali a seu favor né porque esses teriam que entrar e até entrar eles teriam que perder muita vida bom acabou que o time da mid guard também não tava conseguindo manter o foco em algum deles mas por outro lado como ele tava com muito mais HP acabaram miando todo o time da Dracons aqui e o resto é consequência e beleza GG jogando os dois times jogaram muito bem e o vídeo vai ficando por aqui só não se esquece de se inscrever caso você tenha gostado se você não tiver gostado pode falar também não tem problema o Brasil não tem muito ainda esse tipo de vídeo de análise até porque acho que pelo menos eu não vi nenhum coaching no Lost Ark ainda e é isso bom espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma o pessoal que 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 competir o vídeo fica por aqui valeu é nóis até a próxima vida